Acho que nós já nos acostumamos Quantas vezes que brigamos Tudo acaba em nada Ou em muito amor Cada discussão nos une mais As diferenças são iguais A todos os casais Não adianta falar nos teus defeitos Se eu não sou perfeita E quem sou eu pra te julgar? Talvez você não seja todo aquele mel Mas talvez eu não seja todo aquele céu Que a gente um dia imaginou Do que adianta falar te odeio Se nos amamos? Do que adianta falar bobagem Pra se arrepender? Se entre erros ou acertos Não dá pra viver Você sem mim Eu sem você Do que adianta falar te odeio Se nos amamos? Do que adianta falar bobagem Pra se arrepender? Se entre erros ou acertos Não dá pra viver Não dá pra viver Você sem mim Eu sem você Banda tatuagem Colada em você Tinuna, 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 tinuna Não adianta falar nos teus defeitos Se eu não sou perfeita E quem sou eu pra te julgar? Talvez você não seja todo aquele mel Mas talvez eu não seja todo aquele céu Que a gente um dia imaginou Do que adianta falar te odeio Se nos amamos? Do que adianta falar bobagem Pra se arrepender? Se entre erros ou acertos Não dá pra viver Você sem mim Eu sem você Do que adianta falar te odeio Se nos amamos? Do que adianta falar bobagem Pra se arrepender? Se entre erros ou acertos Não dá pra viver Você sem mim Eu sem você Gay! Na, tinuna, tinuna, tinuna Tinuna, tinuna, tinuna Tinuna, tinuna, tinuna Na, tinuna, tinuna, tinuna 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 Talvez, tinuna, tinuna Te amo e nem sei como é o amor Hoje eu me peguei Pensando em você Te amo e nem sei como eu amo Mas a sua cor Quero não lembrar Às vezes sem querer Me apanho falando em você Lembranças de nós dois Tratos e canções Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda pensa em mim Te amo e nem sei como eu amo Dói no coração Às vezes que eu lembrar Te amo e não quero te amar Banda, tatuagem Colada em você Quero não lembrar Que às vezes sem querer Me apanho falando em você Lembranças de nós dois Tratos e canções Um filme de amor Que nunca chega ao fim Quem sabe se você Ainda pensa em mim Te amo e nem sei como eu amo Dói no coração Às vezes que eu lembrar Te amo e nem sei como eu amo Te amo e não quero te amar Oh baby, te amo, te amo e não quero te amar Eu já perdi tanto tempo, esperando você voltar Você nem se lembra, nem sequer de telefonar Tô carente sozinha, sem ninguém pra me consolar Minha cama vazia, quero alguém pra me esquentar Tô precisando de carinho, de um homem pra me amar Pois sem você na minha vida, eu não vou aguentar Quero matar a minha sede, a minha fome é de matar Tô subindo nas paredes, não dá mais pra segurar Tô precisando de carinho, de um homem pra me amar Pois sem você na minha vida, eu não vou aguentar Quero matar a minha sede, a minha fome é de matar Tô subindo nas paredes, não dá mais pra segurar Vanda, tatuagem, colada em você Eu já perdi tanto tempo, esperando você voltar Você nem se lembra, nem sequer de telefonar Tô carente sozinha, sem ninguém pra me consolar Minha cama vazia, quero alguém pra me esquentar Tô precisando de carinho, de um homem pra me amar Pois sem você na minha vida, eu não vou aguentar Quero matar a minha sede, a minha fome é de matar Tô subindo nas paredes, não dá mais pra segurar Tô precisando de carinho, de um homem pra me amar Pois sem você na minha vida, eu não vou aguentar Quero matar a minha sede, a minha fome é de matar Tô subindo nas paredes, não dá mais pra segurar Tô precisando de carinho, de um homem pra me amar Tô precisando de carinho, de um homem pra me amar Quero matar a minha sede, a minha fome é de matar Tô subindo nas paredes, não dá mais pra segurar Meu amor, meu grande amor Sinto falta de você, minha vida mudou demais Desde o dia em que partiu, volte atrás Não posso mais viver tão triste assim, assim Meu amor, meu grande amor Sinto falta de você Minha vida mudou demais Desde o dia em que partiu Volte atrás Não posso mais viver tão triste assim, assim Porque se foi Sem pensar em mim Me deu um adeus Me abraçou e partiu Porque se foi Me deixando assim Sem razão pra viver Viver sem ti Eu sei que um dia vai voltar Vou estar lá te esperar Vou te querer, vou te amar, amar Eu sei que um dia vai voltar A felicidade vai estar presente em nosso amor Banda tatuagem colada em você Por que se foi Sem pensar em mim Me deu um adeus Me abraçou e partiu Por que se foi Me deixando assim Sem razão pra viver Sem razão pra viver Viver sem ti Por que se foi Sem pensar em mim Por que se foi Sem pensar em mim A tatuagem Ainda não te esqueci Depois que tudo aconteceu Aconteceu Depois que me envolvi Depois que me envolvi Te amei Me entreguei Me entreguei De corpo e alma pra você Mas o tempo foi passando E você é tão diferente Até chegar pra mim Até chegar pra mim E pedir pra te esquecer Mais cedo ou mais tarde Tudo ia acabar Nossa história de amor Nossa história de amor Por você não me amar Sei que te perdi Mas vou superar Essa solidão que está a me machucar Não está sendo fácil sem você Mas você vai ver Que vou te esquecer Mas você vai ver Que vou te esquecer Banda tatuagem Colada em você Mas o tempo foi passando E você é tão diferente Até chegar pra mim E pedir pra te esquecer Mais cedo ou mais tarde Mais cedo ou mais tarde Tudo ia acabar Nossa história de amor Por você não me amar Sei que te perdi Mas vou superar Essa solidão que está a me machucar Não está sendo fácil sem você Mas você vai ver Que vou te esquecer E vou te esquecer Sei que te perdi Sei que te perdi Mas vou superar Essa solidão que está a me machucar Não está sendo fácil sem você Mas você vai ver Nada vai nos separar, me dê a mão Vamos juntar nosso amor no só coração Meu bem, por que mentiu pra mim? Tive medo de perder você Eu não posso acreditar em tudo que me fez Se devo perdoar Meu bem, por que mentiu pra mim? Tive medo de perder você Eu não posso acreditar em tudo que me fez Se devo perdoar Perdoa meu amor, olha pra mim Eu sei te magoei, sei que foi tão ruim Perdoa meu amor, olha pra mim Eu sei te magoei, sei que foi tão ruim Meu bem, por que me magoou? Te amo, esquece o passado e o que passou Eu não sei o que fazer Viver sem você não consigo Não quero te perder Nada vai nos separar, me dê a mão Vamos juntar nosso amor no só coração Nada vai nos separar, me dê a mão Vamos juntar nosso amor no só coração Nada vai nos separar, me dê a mão Vamos juntar nosso amor no só coração Nada vai nos separar, me dê a mão Vamos juntar nosso amor no só coração Meu bem, por que me magoou? Te amo, esquece o passado e o que passou Meu bem, por que me magoou? Te amo, esquece o passado e o que passou Meu bem, por que me magoou? Te amo, esquece o passado e o que passou Meu bem, por que me magoou? Te amo, esquece o passado e o que passou Meu bem, por que me magoou? Te amo, esquece o passado e o que passou Meu bem, por que me magoou? Te amo, esquece o passado e o que passou Meu bem, por que me magoou? Meu bem, por que me magoou? Meu bem, por que me magoou? O nosso amor é como tatuagem O nosso amor é como tatuagem Está em nosso braço e colado E bem mais foco está no coração Banda tatuagem Banda tatuagem Fique com outras tentando me esquecer Sei que ele acaba voltando Ligando, querendo me ver O nosso amor é como tatuagem Está em nosso braço e colado E bem mais foco está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nosso braço e colado E bem mais foco está no coração Não adianta tentar fugir Melhor admitir É a mim que você ama Não adianta me esquecer Hoje eu nasci pra você E é a mim que teu coração chama O nosso amor é como tatuagem Está em nosso braço e colado E bem mais foco está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nosso braço e colado E bem mais foco está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nosso braço e colado Está em nosso braço e colado E bem mais foco está no coração Me faz amor, me faz amar E muito mais me faz te amar Me faz amor, amar, amar E muito mais me faz te amar No começo pensei que era só uma brincadeira E o tempo passando cada vez a te querendo mais Mil lembranças de teus beijos Invadiu meus pensamentos E assim com você encontrei a minha paz Teu carinho me faz devirar Teu olhar me faz pensar Que a vida me deu um motivo Pra ser feliz Com você eu me sinto realizada Teu amor me faz sonhar Que o bem que eu te faço E você me faz Muito mais me faz amar Me faz amor Me faz amor, me faz amar E muito mais me faz te amar Me faz amor, amar, amar E muito mais me faz te amar Me faz amor, me faz amar E muito mais me faz te amar Me faz amor, amar, amar E muito mais me faz te amar Forró, tatuagem, colado em você No começo pensei que era só uma brincadeira E o tempo passando cada vez eu te querendo mais Mil lembranças de teus beijos e a saudade do teu cheiro Invadiu meus pensamentos e assim com você encontrei a minha paz Teu carinho me faz delirar, teu olhar me faz pensar E a vida me deu um motivo pra ser feliz Com você eu me sinto realizada, teu amor me faz sonhar E o bem que eu te faço e você me faz Muito mais me faz amar Me faz amor, me faz amar Me faz amor, amar é amar E muito mais me faz amar Me faz amor, me faz amar E muito mais me faz amor, me faz amar Amar é amar é amar E muito mais me faz amar Me faz amor, me faz amar E muito mais me faz amar Uh, 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 uh Estou procurando o seu jeito de olhar Não é assim desse jeito que você vai me fazer chorar Desconsolada é a vida que eu nunca preferia ter Mas por você estou fazendo tudo o que eu posso pra te ver Te amo, te quero, te sigo até outro mundo Te vejo com outra Não ligo porque eu te amo Sei que vai voltar pra mim Vai deixar ela pra outra pessoa Sei que o amor que você dá a ela é meu Meu amor compreenda Te amo, te quero, te sigo até outro mundo Te vejo com outra Não ligo porque eu te amo Forró, tatuagem, colado em você Chega de tanta loucura, tortura no seu jeito de olhar Não é assim desse jeito que você vai me fazer chorar Desconsolada é a vida que eu nunca preferia ter Mas por você estou fazendo tudo o que eu posso pra te ver Te amo, te quero, te sigo até outro mundo Te vejo com outra Não ligo porque eu te amo Sei que vai voltar pra mim Vai deixar ela pra outra pessoa Sei que vai deixar ela pra outra pessoa Sei que o amor que você dá a ela é meu Meu amor compreenda Te amo, te amo, te quero Te sigo até outro mundo Te vejo com outra Não ligo porque eu te amo Como o sonho quer se vai O dia vai nascendo As luzes se apagam e você vai Pra longe de mim Como o sonho quer se vai O dia vai nascendo E espero outra noite Assim E você É tão gostoso poder te amar Em teus braços poder ficar E sentir esse mesmo amor Que demonstras em teu olhar Tudo em você Me conquista a cada dia O teu sorriso é minha alegria O motivo do meu viver Que já não vive sem você Que já não vive sem você Vivo a te olhar E agradeço por ter você O teu amor é que me faz dizer Como preciso de você Sei que vou te amar A cada dia vem mais, vem mais E sentir contigo essa paz Que só o teu amor me traz Entrego em meus braços por inteira E viajo por um céu Um paraíso só pra mim Um paraíso só pra mim Perco a noção do tempo Perco a noção do tempo E no meu pensamento É só você, você Como o sonho quer se vai O dia vai nascendo As luzes se apagam E você vai Pra longe de mim Como o sonho quer se vai O dia vai nascendo E espero outra noite Assim Forró, tatuagem Colado em você Me entrego em seus braços por inteira E viajo por um céu Um paraíso só pra mim Um paraíso só pra mim Perco a noção do tempo E no meu pensamento É só você, você e eu Como o sonho quer se vai O dia vai nascendo As luzes se apagam E você vai Pra longe de mim Como o sonho quer se vai O dia vai nascendo E espero outra noite Assim Como o sonho quer se vai O dia vai nascendo As luzes se apagam E você vai Pra longe de mim Como o sonho quer se vai O dia vai nascendo E espero outra noite Assim Como o sonho quer se vai Não consigo te esquecer Esse amor já tomou conta de mim Me aprisionou A lembrança que restou De nossas vidas Não quero mais te perder Só quero você Quando uma saudade em você chegar Você vai lembrar de mim Quando um outro alguém me perguntar Por que que não estás aqui Eu vou lembrar de você E vou dizer Que saiu por aí Mas eu encontrei um novo amor E o nosso já chegou ao fim Quando um outro alguém me perguntar Por que que não estou aí Diga que tudo se perdeu Que o sonho é só seu E que eu te esqueci Eu te juro foi assim Mas não quero te ferir Vai me esquecer Eu sei que vai Eu vou ficar Sem você Vou tentar Te esquecer O que eu não posso é mais viver Nessa ilusão Quando uma saudade em você chegar Você vai lembrar de mim Quando um outro alguém me perguntar Por que que não estás aqui Eu vou lembrar de você E vou dizer Que saiu por aí Mas eu encontrei um novo amor E o nosso já chegou ao fim Quando um outro alguém me perguntar Por que que não estou aí Diga que tudo se perdeu Que o sonho é só seu E que eu te esqueci Eu te juro foi assim Mas não quero te ferir Vai me esquecer Eu sei que vai Eu vou ficar sem você Vou tentar te esquecer Eu vou ficar sem você Vou tentar te esquecer O que eu não posso é mais viver Nessa ilusão Tô sentindo muita falta De você Eu não vivo mais nenhum minuto Sem poder te ver Não consigo mais ficar Não consigo mais ficar Sozinha nessa solidão A saudade está aumentando Maltratando o coração Só pra você Eu vou voltar Só pra você Eu vou te dar Todo esse amor Que existe em mim Eu vou te amar Do princípio ao fim Do princípio ao fim Só pra você Só pra você Eu vou voltar Só pra você Eu vou te dar Todo esse amor Todo esse amor Que existe em mim Eu vou te amar Do princípio ao fim Tô sentindo muita falta De você Eu não vivo mais nenhum minuto Sem poder te ver Sem poder te ver Não consigo mais ficar Sozinha nessa solidão A saudade está aumentando Maltratando o coração Só pra você Eu vou voltar Só pra você Eu vou te dar Todo esse amor Que existe em mim Eu vou te amar Do princípio ao fim Só pra você Eu vou voltar Só pra você Eu vou te dar Todo esse amor Todo esse amor Que existe em mim Eu vou te amar Do princípio ao fim Só pra você Eu vou te dar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Você não me dá Eu vou te amar 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 Minha vida não vale nada Eu vou te amar 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 Mas essa é uma atitude que Quem tem coragem pra dizer Que sofre muito Ou será assim Minha vida não existe Tenho que suportar viver Mas te amo Te amo Te amo Te amo Acredita em mim Pois eu te amo Entenda que eu te amo É seu nome que eu chamo Só quero te dar amor Te dar amor Te dar amor Te dar amor Escuta quando eu te chamo Deixar de te amar Não vou Não vou negar que eu te amo A vida com você é um encanto Eu sinto porque te amo É que eu fico tão emocionado Assim Só penso em te amar Tatoagem Tatoagem Volume 4 Se te amo Se te amo tanto Pra mundo eu grito Que é verdade O que estou sentindo Mas essa é uma atitude que Não tem coragem Não tem coragem pra dizer Que sofre muito Ou será assim Minha vida não existe Tenho que suportar viver Mas te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Acredita em mim Pois eu te amo Entenda que eu te amo É seu nome que eu chamo Só quero te dar amor Te dar amor Te dar amor Te dar amor É seu encanto Eu sinto porque te amo É que eu fico tão emocionado Assim Só penso em te amar Só penso em te amar Só penso em te amar Se vai, jamais Você vai sentir que não dá mais E vai confirmar que te ama demais Me faz perceber que não dá mais Se vai, jamais Vai ser como era Você que sabe Se eu tenho a razão de te amar Não quero estar só Sem o teu amor Não quero mais Me leva a sério Não te quero mais Por causa de você Estou sem amor No peito a dor Desfez um amor Sério O sonho ficou Se vai, jamais Eu falo, insisto e não volto atrás Se o meu desejo é amar lá meu bem Eu sei o certo dos sonhos que eu tinha Se vai, se vai Esqueça logo tudo e vai Se eu tenho a razão de te amar Se eu tenho a razão de te amar Não quero estar só Sem o teu amor Não quero mais Me leva a sério Não te quero mais Por causa de você Estou sem amor Ah, 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 ah No peito a dor Desfez um amor Sério O sonho ficou Não quero mais Não quero mais Ah, 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 ah Não te quero mais Por causa de você Estou sem amor Ah, 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 ah Não te quero mais Por causa de você Estou sem amor Ah, 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 ah No peito a dor Desfez um amor Se te fiz mal Perdoe o meu erro Pensei que fosse Bem deixar de vez Mas sei que é meu bem Não sei se vou Me acostumar Estou amarrado Acorrentado Sozinho eu não vou Conter a dor Que está em meu coração Sem ter você Eu nada sou Eu não consigo Te esquecer Agora quero Seu amor Não sou feliz Por isso Olhe como estou Prisioneiro Desse seu amor Prisioneiro Eu já nem sei Prisioneiro Prisioneiro Mas te dou O meu amor Tatoagem 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 Volume 4 Se te fiz mal Perdoe o meu erro Eu sei Eu sei Eu sei que fosse Prisioneiro 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 Eu já nem sei Quem sou Dói demais Me percei Teu amor Prisioneiro Mas te dou O meu amor Prisioneiro Desse seu amor Prisioneiro Prisioneiro Mas te dou O meu amor Não jogue Não jogue sujo Isso não é certo Não me queira mal Teu amor É sincero Eu só quero Que você perceba Então me veja Prisioneiro Prisioneiro Desse seu amor Prisioneiro Eu já nem sei Quem sou Dói demais Viver sem teu amor Prisioneiro Mas te dou O meu amor Prisioneiro Desse seu amor Prisioneiro Mas te dou O meu amor Prisioneiro Desse seu amor Jamais vou esquecer Do seu amor Dos momentos Que vivi ao lado seu Não posso imaginar O que vai ser de mim agora Se eu não te encontrar Será o meu fim Faz tempo que estou A te procurar Já não sei o que fazer O que eu quero é só ficar com você Por bem, eu sempre te amei Eu te amei Eu te amei demais Por bem, eu sempre te amei Só você me satisfaz Por bem, eu sempre te amei Eu te amei demais O sonho que sempre sonhei Jamais vou esquecer Do seu amor Dos momentos Que vivi ao lado seu Quem vivia ao lado seu Não posso imaginar O que vai ser de mim agora Se eu não te encontrar Será o meu fim Faz tempo que estou A te procurar Já não sei o que fazer O que eu quero é só ficar com você Eu te amei, te amei demais Eu te amei, te amei demais Eu te amei, amei demais Não diga nada não, só me deixa te beijar Não diga nada amor, a paixão começa agora Não consigo controlar essa vontade de te amar Um minuto sem você, penso até que vou morrer Vida minha, minha loucura, sem você é uma tortura Eu não quero te perder, já não vivo sem você Meus pensamentos te desejam Meu coração pulsa mais forte Quando tocas no meu corpo Você provoca, eu fico louca E então... Não diga nada não, só me deixa te beijar Não diga nada amor, a paixão começa agora Não diga nada não, eu te quero sem medida Não diga nada amor, se entregar é a saída Não diga nada não, só me deixa te beijar Não diga nada não, só me deixa te beijar Não diga nada amor, a paixão começa agora Não diga nada não, só me deixa te beijar Não consigo controlar essa vontade de te amar Um minuto sem você, penso até que vou morrer Vida minha, minha loucura, sem você é uma tortura Eu não quero te perder, já não vivo sem você Meus pensamentos te desejam Meu coração pulsar mais forte Quando tocas no meu corpo Você provoca, eu fico louca Não diga nada não Só me deixa te beijar Não diga nada amor A paixão começa agora Não diga nada não Eu te quero sem medida Não diga nada amor Se entregar é a saída Não diga nada não Só me deixa te beijar Não diga nada amor A paixão começa agora Não diga nada não Eu te quero sem medida Não diga nada não Se entregar é a saída Não diga nada não Só me deixa te beijar Não diga nada amor A paixão começa agora Não diga nada não Eu te quero sem medida Não diga nada amor Se entregar é a saída Atendi o telefone e ouvi a sua voz Ligou pra falar de nós Das coisas do passado Esse lance de ficar revivendo a nossa história Você sabe que já passou da hora Nosso caso terminou Não venha me dizer que ainda me ama e não me esqueceu E daquela história mal contada O culpado fui eu Não comece a chorar Não comece a chorar Não me peça pra voltar Eu não quero Não dá mais Sai da minha vida de uma vez Me deixa em paz Você sabe que eu não te quero mais Já tenho um novo amor Ele me ama Ele me ama e entende que não me faz sofrer Não parece com você Tende entender Quero ser feliz independente de você Não me entende Não me entende Pois não vai me convencer Banda Tatuagem Atuagem Vol. 5 Não venha me dizer que ainda me ama e não me esqueceu E daquela história mal contada O culpado fui eu Não comece a chorar Não me peça pra voltar Eu não quero Não dá mais Sai da minha vida de uma vez Me deixa em paz Você sabe que eu não te quero mais Já tenho um novo amor Quem me ama e me entende que não me faz sofrer Quem me ama e me entende que não me faz sofrer Não parece com você Tende entender Sai da minha vida de uma vez Me deixa em paz Você sabe que eu não te quero mais Já tenho um novo amor Quem me ama e me entende que não me faz sofrer Não parece com você Não parece com você Tende entender Quero ser feliz E dependente de você Não me entende Pois não vai me convencer Sai da minha vida de uma vez Me deixa em paz Você sabe que eu não te quero mais Já tenho um novo amor Quem me ama e me entende que não me faz sofrer Não parece com você Não parece com você Tende entender Sai da minha vida de uma vez Sai da minha vida de uma vez Me deixa em paz Você sabe que eu não te quero mais Já tenho um novo amor Quem me ama e me entende que não me faz sofrer Quem me ama e me entende que não me faz sofrer Não parece com você Tende entender Sai da minha vida de uma vez Me deixa em paz Você sabe que eu não te quero mais Já tenho um novo amor Eu não vou mais ficar Sofrendo sem você Precisa acreditar O quanto eu amo você Nosso quarto ainda sim Sinto aquele cheiro do perfume Nas noites que passamos Tão enclava nos animar Se você ainda me ama Vem me tirar da solidão Sou escravo desse amor Prisioneiro da paixão Eu confesso que tentei te esquecer Mas só da você Na minha vida Agora é só teu Meu coração Só quero te amar Só penso em te amar Te amar como ninguém te amou Vamos construir a nossa história de amor Tudo passa Toda essa vida que passou Eu não vou ficar mais Sem você Vamos construir a nossa história de amor Nos unir nós dois em só coração Veja pelo infinito reviver a paixão E desfrutar do amor Que guardei Só pra você Só pra você Eu confesso que tentei te esquecer Vai só da você Vai só da você Na minha vida Agora é só da você Agora é só da você Mas sem você Sem você Vamos construir nós dois em só coração Vezar pelo infinito reviver a paixão Vezar pelo infinito reviver a paixão E desfrutar do amor que guardei Só pra você Só pra nós dois Vezar pelo infinito reviver a paixão 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 Vezar pelo minutos